Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse cabelo bonitão tá disponível agora galera e pessoal quem puder deixar o like aí Agradeço galera, o like é de graça, esse tipo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar esse cabelo nesse mapa aqui, galera andei trocando de servidor e recomendo você estar trocando Se vocês quiserem ganhar o item, beleza? Vou mostrar pra vocês Tamo aqui no jogo, clica aqui em continuar, beleza? Você vai entrar aqui, o que você tem que fazer aqui? Coletar estrela galera, é muito fácil, tem muitas estrelas, milhões de estrelas aqui É só você estar coletando que você vai estar conseguindo juntar as estrelas e vai estar ganhando um item aí com certeza galera, beleza? Ah, mas Japão não tem estrela, é porque esse cara aqui tá usando hack galera Esse Samuel Game aí tá usando hack galera, então ele tá usando aí né galera, artifícios ilegais Esse jogo aqui galera, é um jogo aqui de carreira, mas quem quiser pegar, tem uns itens aqui Recomendo, se você entrar trocando de servidor, uma hora quem sabe você não pega um outro aí ó O item novo é esse, 20 mil estrelas, tem esse outro aqui, tem esse outro, tem esse outro Mas é como eu falei, o jogo infestado de hack galera, boa sorte pra todo mundo aí Mais um item difícil, beleza? É bem difícil de pegar, quem ganha é só os hacks aqui Quem quiser tentar, boa sorte aí, beleza? Você vai demorar pra pegar se você conseguir né? É bem difícil, mas boa sorte, vou nessa, tchau!